Acharam que eu não ia conseguir fazer uma resenha em Snapchat? Eu realmente não vou conseguir, mas pelo menos fazer um videozinho no formato Snapchat, mas eu vou. Fiquei tonto agora. Fiquei tonto agora. O que eu fiz esse canal, na verdade, foi para conversar com alguém sobre livros, porque eu sou uma pessoa que não tinha muita gente para conversar sobre esse assunto. Lógico, porque eu gosto de escrever, então falar de leitura e ler mais também ajuda a gente a escrever melhor e talvez abre algumas portas. Mas eu preciso agradecer mesmo a vocês, porque o canal já está completando quase os sete meses, oito meses. Nesses sete meses, assim, vocês estão sendo muito especiais da minha vida. É muito difícil gravar um vídeo no Snapchat, tipo, um vídeo inteiro no Snapchat. Está muito difícil. Tem hora que essa luz fica escura, eu não sei o que eu faço. Além disso, eu tenho mania de falar andando, então, tipo, eu estou ficando tontinho aqui. Todos os dias, assim, que eu posto, eu vou dar uma olhada e ver algum conteúdo que seja legal para trazer para vocês. E isso eu só faço porque vocês estão aí vendo, vocês estão comentando. Eu falo muito, assim, vendo algumas mensagens que vocês me mandam e eu acho muito bonitinho. E o vídeo de hoje, na verdade, está ficando escuro aqui, né? Quero só dizer para vocês muito obrigado, sabe? Esse vídeo é só para falar isso, tipo, muito obrigado. Eu quero agradecer a cada um de vocês que assistiu o vídeo, que conheceu o canal de alguma maneira. Vou agradecer a confiança de vocês por seguir essa ideia, assim, né? O menino que lê é uma ideia que surgiu do nada, que hoje virou alguma coisa, sabe? Hoje, o menino que lê alguma coisa é por vocês, assim. Vocês que construíram tudo isso junto comigo e sem vocês não tinha motivo de fazer o que eu faço. As pessoas podem pensar que a gente perdeu um dia de veda com esse vídeo, que eu estou enchendo linguiça, mas eu não acho. Eu acho que agradecer, ser grato é muito importante, tanto quanto produzir conteúdo. Então, tipo, eu só queria agradecer mesmo e muito obrigado por vocês estarem comigo. E eu espero que o menino que lê possa sempre trazer um pouquinho de alegria mesmo, de entretenimento, de momento em que você possa conversar sobre aquilo que você lê. Então, um beijo para vocês. Amanhã tem mais veda. E a gente se vê, porque nós somos todos meninos e meninas que leem.